Desde quando te encontrei Já não pude te esquecer Foi bom sonhar com você Eu queria te falar É tão lindo acordar Se eu sonhar com você Com você também senti Que alguma coisa aqui dentro Começou a brotar em mim Só você me faz pensar Você e eu devemos fazer a pacto Nós devemos trazer a salção Para onde há amor Eu vou estar lá 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 Eu vou estar lá